Música Capitã Tiziana, que é coordenadora do PROERDE do Estado da Paraíba, se encontra na cidade de Sousa para a entrega de diplomas àqueles que participaram do curso, juntamente com a 10ª Região de Ensino. Realmente é um momento importante para o PROERDE na Paraíba, que está lutando para poder, junto à sociedade, a tirar muita gente da marginalidade e das informações melhores. Com certeza. A solenidade de formatura do PROERDE, ela se torna um momento importante, porque é nela onde as crianças fazem o juramento de se manterem longe das drogas, de se tornarem cidadão de bens, respeitando a solenidade, consagrando todo o trabalho que os instrutores fizeram com eles durante todo o semestre. Então é um momento importante. E aqui em Sousa nós formamos hoje quase 900 crianças, que foram formadas esse ano de 2012. E isso é um marco muito importante para Sousa, que até então não tinha alcançado uma quantidade tão grande de crianças. Essas crianças que se somam a mais de 80 mil já formadas pelo PROERDE desde o início de sua existência em 2000. Então também o PROERDE está atingindo outras cidades e regiões aqui de Sousa, que é exemplo de Nazarezinho, São José da Lagotapada, Santa Cruz, São Gonçalo e os núcleos 1, 2 e 3. Exatamente. É uma abrangência do nosso currículo que tem alcançado esses municípios, se somando aos 50 municípios que nós já atendemos no estado da Paraíba. A nossa meta é, pelo menos nos próximos dois anos, alcançar pelo menos 90% dos municípios da Paraíba. E a meta é essa, é alcançar mais e mais crianças, levar o ensinamento com relação às drogas, a prevenção ao uso abusivo de drogas, conscientizar eles e trabalhar também as famílias, porque é extremamente importante que a família esteja envolvida nesse processo. Muitas vezes a família, acho que ela colocou muito bem, é importante no sentido de orientar os filhos e perceber determinados comportamentos dos filhos para que ela também perceba como é que está o filho se envolvendo em alguma situação difícil. É isso mesmo. A gente tem percebido que a maioria, acho que a maioria esmagadora das crianças e adolescentes que se envolvem no mundo das drogas são crianças filhos de pais desestruturados, de lares desestruturados, de pais que não acompanham. Raramente pode acontecer de crianças que são bem orientadas, são bem educadas, elas se envolverem com o mundo das drogas. Em geral, as crianças e adolescentes que se envolvem com as drogas são aquelas crianças que não têm orientação, não têm afeto, não têm o cuidado, não têm a observação dos pais, são aqueles pais que não vão até as escolas. Então, isso tem que ser mudado. A família realmente tem que se envolver nesse processo para ter um resultado eficaz na solução dos nossos problemas. Próximo ano, está garantido mais uma vez o PROERD com a parceria com a 10ª Região de Ensino? Com certeza. E dessa vez com o dobro de instrutores que atuaram em 2012. Hoje, em 2012, nós atuamos com seis instrutores. No ano que vem, nós vamos ter 12. Então, vamos alcançar mais cidades, mais crianças e a pretensão é de, pelo menos, dobrar a quantidade de crianças formadas. Capitã, muito obrigado pela sua participação. Feliz Natal. Feliz Natal a vocês. Eu que agradeço que a imprensa possa realmente divulgar o trabalho bom feito pela polícia e que o ano de 2013 seja um ano repleto de realizações para todos nós. Muito obrigada. 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 Obrigada.